Bagua de doido, a gente tava lá na praia e carioca e baiano combina muito, carioca e baiano, tá ligado? O baiano e o carioca, ele dá certo, porque a gente é porra louca pra frente daquele jeitão. Só que tem umas coisas que o baiano não tá preparado, que o baiano é cirmado. Não é verdade? Tem baiano aí? Tem? Nós é cirmado aí, ó, nem levantou a mão os baianos, porque a gente já se garante aqui. E aí, porra, cheguei na praia, pisei na praia, o maluco caiu de longe. Aí, ô rapá! Comigo, amigo. Aí, ô filha da puta! Falei, Romário, esse maluco tá me xingando, é legal? Ele, ô filha da puta! Vai tomar o quê, ô rapá? Falei, vai tomar dentro de seu cu, rapá! Porra, e agora vai tomar o quê? Você tá me xingando por quê aleatoriamente? Aí, eu tava com medo, eu confesso, que em Rio de Janeiro qualquer um pode possuir uma pistola, a gente sabe como é que é. Quando ele falou, ô rapaz, eu tava com medo. Mas quando ele falou, ô rapaz, ele perdeu toda a credibilidade de bandido na hora. Eu só lembrei de Romário, bicho. Eu só lembrei de meu amigo Romário.